Em Caratinga, os militares recebem uma denúncia informando que em uma construção já conhecida, segundo disseram, por ser localizado para o tráfico no bairro Salatiel, entorpecentes sendo comercializados foram encontrados lá, né? Nenhuma pessoa foi presa. O tenente Renato Silva participou da ocorrência e vai contar detalhes aqui. Põe ele pra falar, Jairão. Na rua Rita Viano Fernandes, onde foram apreendidos lá 154 microtubos de cocaína, 76 pedras de craque e 95 buchas de maconha. Essa ocorrência foi através de informações que chegaram até a equipe Tático Móvel. Eles deslocaram até uma construção onde eles sabiam que estava sendo utilizado para o tráfico de drogas e foram apreendidos essas drogas ilícitas aí. Sem autor preso, né? O autor desconhecido.